Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você todas as novidades em termos de conteúdo dentro do Ultimate Team na data de hoje Pra você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita pra se inscrever e ativar todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar do vídeo, deixa aquele like, deixa aquele like, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Queria agradecer aí a rapaziada que tá chegando no canal e tá se inscrevendo Tem sido muito legal a experiência O comentário de vocês também tem sido bem legal, eu tenho respondido aí a maioria deles Então rapaziada, é isso Sobre o conteúdo de hoje, mano, deixa o seu comentário aí Se você tiver alguma observação interessante pra fazer, beleza? Bora lá! Eu já dei umas apiadas, não vou adiantar o que aconteceu em termos de conteúdo hoje não Mas vou abrir aqui ó, o nosso querido FUTBIN E vou abrir os DMEs Por coincidência, eu citei hoje lá no grupo do WhatsApp Sobre DMEs de Icon Família Então, tava trocando uma ideia com a rapaziada lá, passando algumas dicas pro pessoal E aí o pessoal me perguntou Pô, Lázaro, o mercado já tá muito alto Qual que é a tendência? O que que vai acontecer? Você acha que vai cair muito esse mercado e tal? E aí eu expliquei pra galera o seguinte, mano Por que que cartas 84, por que que cartas 85 e 86 Elas estão mais valorizadas do que no FIFA 20? Porra, no FIFA 20, uma carta 84 Pra ela passar de 5 mil coins Irmão, tinha que cagar sangue Tô falando sério, mano Era difícil pra caralho Era muito difícil mesmo E nesse momento aí, dentro do Ultimate Team Já tem algum tempo, né? Que as 84 e as 85 E até as 86 Estão por um preço bem elevado, né? Então isso é uma observação a ser feita E isso se deve A esses DMEs de Icon Então veio aí, ó Um Raikin Um DME do Raikin Ahn... Ser bem sincero pra você Não é uma carta que me agrada Em hipótese alguma Veio o DME do Kaká O Kaká é um pouco diferente Porque, porra, é um brasileiro A galera curte muito É um meio campista Com um ótimo pace É um ótimo pace Eu vou até abrir a carta dele aqui Pra gente poder dar aquelas a piada Ahn... E veio o Michael Owen Michael Owen Atacante, bom pace Panana, panana, panana Tá É... Cadê? Cadê a carta do Kaká? Vamos lá Já tem o preço? O preço do Kaká? Ó, o preço do Kaká Que tá uma milha É um milhão Um milhão e duzentos e quarenta Tá mais barato Tá bem mais barato Do que se você fosse comprar, né? E olha que o mercado Tá um pouquinho em alta Né? Se você fosse... É... Se você fosse... Fazer o DME Com o mercado mais em baixa Provavelmente você pagaria Bem menos, tá? É um jogador com 5 de skills E 4 de weak foot Né? Ah... É uma carta como eu já citei Ótimo... Ótimo pace Pra posição dele Ah... Bom chute Ótimo passe Visão E... Passe curto Extraordinário Ótimos dribles Tirando ali Balanço e agilidade Que são bons São bons Mas não são ótimos É... E peca um pouco aí Cara Talvez aí na força, né? Mas tem boa estamina também É uma carta muito boa Rapaziada Inclusive Não sei Vou pensar É... Pode ser uma carta Pra gente colocar ali No lugar do Pogba Por quê? Ah... Depois a gente vai falar sobre isso Em outro momento A gente vai falar sobre isso Ah... Mas eu gostei bem da carta do Kaká Achei que o preço do DME É... 500 mil coins Abaixo Do que a carta normal É bem interessante também Então você consegue É... Você consegue economizar Uma grana Então o motivo pelo qual O mercado tá tão em alta É exatamente esse Família Os DMEs de Icon Estão vindo aí E a tendência é essa Pode ser Que em algum momento Essas cartas 84 84 e 85 Caiam muito de preço Eu acredito que Durante os totes Isso vai acontecer Ah... Porém Porém A gente vai ter que Ir analisando Com bastante calma Pra gente não cometer Nenhuma injustiça Nenhum erro Eu diria isso Não cometermos aí Nenhum erro E nos prejudicarmos Por isso é importantíssimo A gente analisar o mercado Sempre 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 É... Falando aí sobre Análise de mercado Falando aí sobre Análise de mercado Esse não Não é um vídeo Pra análise de mercado Onde a gente Analisa o mercado E aonde a gente Passa ali Aquelas dicas de trade Mais avançadas É no vídeo Vídeo das 22 horas Então hoje no canal Vídeo Às 22 horas Estou gostando Bastante de fazer Vídeo nesse horário Porque tem aberto Possibilidades de trade Que antes Eu não havia observado Então na parte da noite Eu faço uma análise Do mercado Várias cartas Inclusive Família Eu gostaria muito De pedir o auxílio De vocês Pra que a gente Acrescente cartas A essa análise De mercado Então o que eu quero Eu quero chegar aqui Eu quero chegar aqui No meu squad E montar Vários squad Aqui Pra que a gente Possa analisar Squad Squad por squad E Pra que a gente Possa Como que eu posso Te dizer Pra que a gente Possa Ter Algumas cartas Já pré-definidas Então por exemplo A gente chega aqui Todos os dias Todos os dias A gente faz uma análise Dessa carta aqui Tá? Não vou dar spoiler Mas basicamente É isso A gente faz a análise Dessas cartas Aqui É bem interessante E a intenção É acrescentar Outras cartas Nisso daí Beleza? Então cola com nós Hoje 22 horas Horário de Brasolha Beleza? Voltando aqui Para o conteúdo Então tivemos Esses DM De Icon Ok Tivemos aqui Um DME Que eu vou até Olhar aqui No PS4 Eu não sei Mano Eu não sei Qual pacote Que é esse E eu tenho um item O que saiu agora Tá? Um pacote Ouro Raro Não É um pacote Jumbo Alguma coisa É um pacote Isso Exatamente Dá pra ver Qual pacote Que é? Não dá Não dá né mano Acho que não mostra O pacote O pacote Com 24 itens Se não me engano Que bosta Não dá pra ver não Na verdade Não mostra né Ah Outro também Não mostra não Mas enfim É Esses DMEs Esses DMEs Do Do Headliners Challenge Tem valido Bastante a pena Fazer Tá? Porque Tem saído aí Bem baratinho Ah Eu praticamente Não tenho mais carta Pra poder fazer Porque eu já fiz Quase todos Mas basicamente É isso aí Se você tiver Vai lá E faça E aí Família E aí Nós tivemos aqui É 81 mais Team of the week Upgrade Foi muito interessante Esse DME Porque A rapaziada Imaginava que Esse DME Viria Como que eu posso Explicar pra vocês Imaginávamos Que esse DME Viria Pedindo Um Um Informe E não veio Pedindo um informe Tá? É um DME Que tá muito Baratinho Tá saindo ali Na casa De 18 mil Coins Pra você Fazê-lo 18 mil Coins Pra você Fazê-lo E assim São grandes São grandes As chances De você Tirar Uma carta Decente Aqui Eu acho Que é bem interessante Quer ver? Vamos mostrar aqui Primeiro o elenco Tá? Então É 83 Entrosamento Baixíssimo Baixíssimo Pena Que não é repetível Se fosse repetível Ah Se fosse repetível Hum Se fosse repetível Ia ser GG Demais Ah Esse Esse Arnatovich Aqui tá bugado Tá família Não tá por 800 Coins Não Tá bem mais caro Que isso Tá? É E agora Gente Aonde que eu ia? Ah tá Abri aqui A seleção Né? Porque tipo assim Ó Você pode tirar Essas cartinhas Aqui ó Que tem Um CR7 Um CR7 E mais o que? Nada Mano Não tem nada Viado Porra Eu tava pensando Em fazer Esse DME Mas quando eu olho Para as recompensas Mano Se eu tirar O Iago Aspas O Iago Aspas Não serve Para o meu time Se eu tirar O Lukaku Não serve Para o meu time Exato Não O Kimmich Mano Não tem ninguém Mano Ah não Tem um pratinho Aqui ó Esse pratinho Aqui serve Para o meu time Ah não Não dá Mas É 81 Mais né Ah mas tem Muito lixo Aqui que você pode tirar Ave Maria Doido Aqui ó Ó Um Dois Três Três Quatro E é inegociável Né família É inegociável Né Agora Agora eu entendi Por que Que a rapaziada Deu tanto Deslike Aqui É isso É inegociável Peraí Deixa eu confirmar Aqui no Coiso Aqui Se realmente É inegociável Não vamos falar Bobeira Não Cadê mano Tá doido Ah tá aqui É inegociável É inegociável Então mano Por isso que a rapaziada Deu tanto dislike Assim E eu vou dar dislike Também nessa misera Porque É muito ruim Que isso mano Podia ter forçado Aqui ó Podia ter forçado Aqui Algum jogador Melhorzinho Da Premier League É Até É da Premier League Mesmo mano Da Premier League Só vem carta Bichada aqui Só lixo mano Só coisa ruim Ah e aí Poderia ter forçado Poderia ter forçado Alguma coisa Da Premier League Melhorzinha ali Porque Ia raipar bem Esse DME mano Nossa Mas ficou muito ruim Muito ruim Até nem o que falar mano Meu Deus do céu Família É Tá Tá É isso É isso Tendência de mercado Aí Tá Tendência de mercado O que deve acontecer Ah Os 83 Devem ter uma subida Razoável É Porém Porém O que talvez seja mais interessante É a queda Dessas cartinhas aqui O que vai ter de nego Tirando aqui ó O Mi É Lucas Vasquez Ah Quem mais aqui Quem mais aqui O Jorge Mazip Ave Maria É muita O Morales O próprio Morales aqui É Sérgio Oliveira Então assim ó O que que a gente vai fazer Vamos ficar de olho Acompanhando essa parada aqui Né O que essas cartas aí É Pode acontecer com essas cartas Com a seleção da semana Porque Se essas cartas baixar muito Rapaziada Esse DME Ele tá aí por Cinco dias Melhoria É Ele tá aí por cinco dias Deixa eu ver a parada aqui Se é repetível ou não Eu não sei aonde que mostra Aqui nessa bagaça Ah tá Não Não mostra não Ó No Futibim No Futibim Fala que Não é repetível Né Então não é repetível Mas são cinco dias Eu não entendi Por que deixar um DME desse Uma miséria dessa Por cinco dias Se essa miséria Não é repetível Eu não entendi Confesso que não entendi Tá Mas vamos analisar E lembrando que lá naqueles códigos Tinha outros DMEs relacionados A seleção da semana DMEs esse Que tendem a ser mais interessantes Do que esse Porque isso daí Menino Ficou ruim Ficou muito Muito ruim Rapaziada O conteúdo que nós tivemos Na data de hoje Foi esse Tá Como eu já citei A noite A gente volta aí Trazendo aquela análise De mercado Pra benta Pra vocês Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Forte abraço Tchau Fui